Eu vou, eu vou, lá pra terra da Maria Eu vou, eu vou, lá pra terra da Maria Quem quiser bem comigo, pois eu volto qualquer dia Quem quiser bem comigo, pois eu volto qualquer dia Já há algumas sonhas, já tanto tempo a estar Eu já não sei onde quero estar agora Quero ficar, mas confundo eu tenho pena Os olhos de uma pequena que me fazem irem embora Quero ficar, mas confundo eu tenho pena Os olhos de uma pequena que me fazem irem embora Eu vou, eu vou, lá pra terra da Maria Eu vou, eu vou, lá pra terra da Maria Quem quiser bem comigo, pois eu volto qualquer dia Quem quiser bem comigo, pois eu volto qualquer dia Vem! 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 Qualquer dia, quem quiser amanhã comigo Qualquer dia, bora, bora Talvez encontre dois traços na minha espera E nem assim, jamais a casa onde eu nasci Mas mesmo assim, eu vou ao encontro dela E talvez nem mais se liga do dia em que eu parti E talvez nem mais se liga do dia em que eu parti Eu vou, eu vou, lá para a terra da Maria Eu vou, eu vou, lá para a terra da Maria Quem quiser venha comigo, pois eu volto, falta em mim Quem quiser venha comigo, pois eu volto, falta em mim Eu vou, eu vou, lá para a terra da Maria Eu vou, eu vou, lá para a terra da Maria Quem quiser venha comigo, pois eu volto, falta em mim Quem quiser venha comigo, pois eu volto, falta em mim Quem quiser venha comigo, pois eu volto, falta em mim Transcrição e Legendas Pedro Negri